Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. A Coringa do Laude Coringa. A Coringa do Laude Coringa A Coringa do Laude Coringa Isso aqui é quando eu coloco uma música que eu não conheço, eu não sabia que ia dizer tanto palavrão não. Desculpa aí, viu, famílias. Isso aqui, mano, no YouTube hoje em dia é isso aí, velho. Essa geração de hoje em dia, mano. Nossa, eu não gosto, velho. Eu, particularmente, eu não gosto, mano. Oh! Desculpa aí, pessoal. Eu acho um absurdo, mano. Geração aí, velho. Isso aí não, hein. Tum, tum, tum. O que é isso? Visão geral do jogo, anotações, timer, guias, discussões, captura de tela, amigos, navegador web, configuração de sei lá o que, visão de jogo, voltar. Ela se envolveu só porque eu sou... Tô com dinheiro na mão? Tô, não. Eu queria trocar essa roupa. É o famoso shift tab. Pode ir pôr. Tô. Mais um dia normal aqui na metrópole. Pra você que não sabe o que está acontecendo, eu sou apenas mais um cara na cidade de metrópole tentando ganhar a vida e saindo da pobreza. Mas está difícil porque a polícia está na cola. A cada um malandro tentando roubar tem um otário. Filho da puta, burro! Tem um malandro e otário tentando fazer os outros de otário. A gente sempre tenta mudar as perspectivas de vida. Mas a gente nunca muda. Page up! Roubaram minha maconha, deixaram só lixo de unha. Page up! Roubaram todo meu porta-mala. Isso aqui que é a metrópole, viu? Cidade de safado. Um querendo passar a perna no outro. Tem ninguém rico, mas quem é duro fica se roubando. Essa é a verdade. Muita gente trabalhando no busão, novos visitantes, todo dia chegando novos turistas. E a gente sempre recebe eles muito bem. Vai pra pista certo, caralho. A galera fica muito feliz de chegar na metrópole. Sejam bem-vindos à metrópole, galera. Aproveita a estadia. Valeu, meu Deus. Tá vendo? As pessoas aqui são felizes. As pessoas aqui estão sempre com um sorriso no rosto. Pergunta se alguém tem dinheiro. Não tem, não. Mas todos estão felizes. Quer fazer umas entrevistas pra você ver como que é a cidade? Com licença. Mano, é gringo? Não, não é gringo. Pode estar dando a entrevista. Moço? Irmão? Entrevista, pode. Meu Deus, eu acho que ele foi. Amigo? Oh! Oh! Entrevista, eu quero dar entrevista. Entrevista pra quê? Pro jornal, pro jornal. Tô suave, viu? Vai, dá entrevista sim, caralho. Porra, desce aí, velho. Preciso de dinheiro, tá pagando? Aí, ó. A cidade sempre pensa em dinheiro. É por isso que todos estamos pobres, sabe por quê? Porque o dinheiro vem pra quem não pensa somente nele. Isso é uma coisa que acontece na rotina de nós, cidadões e cidadãos do metrópole. Todo dia um novo malandro. Todo dia um novo otário. E quem será você, na fila do pão? Mano, não vou deixar essa parada no meu carro. Roubou. Puta, merda. Que vontade de deixar isso aqui, velho. Como quem não quer nada? Vou mostrar pra vocês o que que é os cidadões e cidadãos do cidade, cidade alta não. Do cidade metropolitana que estão fazendo. Eles chegam aqui, ó, pelos acessos das casas e tentam roubar armas. Assim que a polícia acionada, eles metem o pé. Porque a polícia vem querendo lavar tudo. Ah, mas é só isso que tá fazendo, cara? Eu não posso te falar mais, mas garanto que amanhã terá novidades que você entrará em choque. O ilegal está mais perto do que você imagina, meu amigo. Então preparem-se. Peguem suas armas, peguem suas munições e suas drogas e saiam de perto do lado certo da força e venham para o ilegal. Parai, pior que essa BM tá bonitinha, velho. É questão de tempo que eu já consegui roubar minha primeira casa. Pra vocês verem como vai ser o dia de hoje. Se der bom, ok. Se der ruim, a gente espera. Choquei e começou a me... Puta, que pariu. Não é possível, não, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. O cara comenta na minha foto. Que nojo. Olha a cara do lendário, mano. Olha a cara do lendário. Dá nem pra ver. Comprando seguidor e comentários fakes para hypar. Eu tô batendo em 140 seguimores, meu filho. Olha meus stories aí, ó. Visto por 117 pessoas. Quer mais? Que isso? É o Engajas. Visto por 117. Pelo amor de Deus. Eu choquei. Toma o dedo torto do meio aí pra você aqui, ó. E é assim que tratamos os cidadãos metropolitanos que estão tentando nos passar pra trás. Só se fala isso aqui na Bahia. Ai, caralho. Os caras têm a criatividade infinita, mano. Só se fala isso aqui na Bahia, foda. Ô, não. Ela se envolveu só porque eu sou bandido. Ah, e antes de mais nada, vamos nos atualizar de como estão as redes sociais por aqui no dia metropolitano da força. Ando com o maconha. Ele falou se você tiver umas locks pra fortalecer ele. Depois nós vemos bem bolado. Opa, Levi, beleza? Ando com o maconha. Nem sei quem que é maconha, mano. Você tomou a pior decisão da sua vida. Ok. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Mensagens. Denis, tá aí. Sim. Compartilhou sua localização. Não sei quem que é esse. Ok. Vamos para o Metro Love. Temos algo novo. Marta. Oi. Mortadela. Oi. Acabou. Beleza. Tenho muitos matches aqui na cidade, mas estou focado no trabalho. E aqui, se a gente ver aqui no TT Talk. Salve, meus queridos reais fãs e os reais gangsters dessa cidade. Queria pedir pra vocês, ó, entra no perfil aí, clica em seguir e clica na última postagem de real gangsta e ouve esse som que já disparamos nas visu, rapaziada. Vamos rumo a mil, não para de tocar em Detroit, rapaziada lá, ó, tá pirando, mano, pirando. Aqui na capital do mesmo jeito, valeu mesmo. É o Real Trap, galera. É o Real Trap de Metrópole. TIGRINHO, tá ligado? Se quiser aprender, irmão. Foram adquiridos ilicitamente com o dinheiro do tráfico. Será que vale a pena? A moça que faz pose para voto gosta de uma vida boa. Requintada, bem servida, sensual. Diz aos seguidores nas redes sociais que é influencer. Celebra a riqueza. Ele, na verdade, era uma das lideranças da facção com um papel importantíssimo, né? E controlava todos os valores, né? Toda a contabilidade financeira da facção, né? Além de controlar o tráfico de entorpecentes, a cobrança desses valores, né? Uma série de imóveis que foram adquiridos ilicitamente com o dinheiro do tráfico. Será que... Cidade, para vocês conhecerem... Vem com um bonde, 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 da bonde, da... 24 horas por dia que você vai conseguir financiar esse carro. Eu sou muito gostoso. Com a fogueta. Meu nobre. Bora, bora. Toque, meu amigo. Olha, onde é? Eu tô há três horas tentando... Porra! Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostosa. Agora errou, velho, agora fodeu Tem que trocar de lugar, porque até consegui ali Cara, eu já entendi do real trap ali, velho Galera, vamos continuar assistindo o som O som disparou, já tá com mil views Se bem que aqui pra capital mil views é coisa pra caralho, né? Consegui três árvores, mano, não tem dinheiro não, velho Pera aí, mano, caralho O que é que tem o TT toque? O que aconteceu com o meu TT toque? Você tá gritando no jogo online Foi mal Mano, a minha gasolina, não tem nem gasolina pra voltar Não sei nem porque eu tô indo Porque a gente entrou no jogo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é hora de me ligar, velho. Agora eu tenho que esperar aquele tempo, velho. Baú, nem tem baú. Beleza, analisei aqui no baú, eu tenho nenhuma lockpick. Tem uma lockpick. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carrozinho vai acabar Mas não tem dinheiro não, galera Esse aqui é o suficiente pra eu guardar meu carro e não usar ele mais Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na certeza de ser campeão Tá com munição, tô, velho Vai, Coringa, vou aonde, velho? Ok Oh Vamos lá Vai matar ele? Não, vou só dar uma passada lá, só pra ver se ele tá lá. Você vai ter que voltar lá, Victor, porque senão você vai acabar sendo bandido. Não, o ciclista na contramão, ele não tá errado, quem tá errado sou eu. Vai matar ele? Ô, machucou aí, velho? Como assim? Tá de boa, tá de boa? Ué, mano, aí eu tô, agora não quero que você jogou com a bicicleta, eu não sei não. Não foi tu não? Não, eu tava do outro lado ali. Puta que pariu. Não, não é preciso que ele voa tão longe assim não. Opa, meu amigo. Opa, tá de boa aí, velho? Ô, velho, tô não, viu? Voei, viu? Nossa, minha perna quebrou. Não aguentou nem andar. Moleque, tu voou longe demais, mano. Muito alto, mano. Caralho. Tu tá sem carona, quer carona agora? Pô, quero, viu, meu amigo? Que igual. Caralho, mano. Que isso, o maluco voou muito alto, velho. Você é louco, mano. Pô, olha como é que tá a solda do carro já, mano. Tá parecendo um bug. Que isso, cara, voou muito alto. Vou ter que arrumar alguém pra abastecer esse carro aqui, velho. Vou oferecer carona e depois perguntar se consegue dar pelo menos abastecido. E aí Alguém, alguém, alguém? Alguém, alguém? 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 Faz uns trabalhos Será, mano? Que eu vou ter que trabalhar, velho? Não é possível E aí, irmão? Opa! Ô, tá de bobeira aí, velho? Tô mesmo? Pode crer Vai ser sacanagem, né? Nossa, dama! Estoura aí Dama! Oi! Você tá com umas paradinhas aí? Um dinheirinho na mão? Dinheiro na mão ou quanto você precisa? Acho que 800 Vou comprar uma parada pra nós ali Que vai ajudar demais Peraí, vem cá Vou pegar aqui Xabagazalina Ai, ai, ai Deixa eu ir do lado aí Opa, não, sai Se precisar, só dá um salve, tá? Fechou Valeu Qualquer fita, eu tô na rádio Já é Já é Abastecer, por favor Pode completar o tanque O cara é um aspirador de dinheiro Nem fala, mano Tô só gastando Cadê? O que é, meu irmão? Puxa, e aí, Lil Coates? É você mesmo Qual que é a fita? É você mesmo Preciso de você Preciso do seu carro Dinheiro Lá vem Preciso do seu carro agora Pra quê? Pra ir ali Aonde? Fazer a fita, irmão A minha mixtape vai ser gravada agora Primeira demo Primeira o quê? Minha primeira demo Ah, você quer que te deixe lá? Não, cara Claro que não Os caras tão esperando Pra fazer aquela bagulho, entendeu? Que bagulho? O bagulho, irmão Alô, meu brother Ah, mixtape? Porra, mané Consegue dar uma ajudinha não? Comprar um fundo? Entra aí, entra aí Entra aí Eu vou contigo, eu te explico Falei Tem, tem Sim Os caras tão te esperando, mano Roberto, Babi, Geral Pra fazer a mixtape? Não, mano A outra fita Mixtape já tá em andamento Ah Ah Eu só falei isso Porque tinha uns caras ali do lado E a polícia tá na cola, né? Não sei se você sabe Mas O Real Trap agora Tá sendo caçado Eita porra O que o Real Trap fez? É, irmão Os caras tão na fita aí, entendeu? Depois da última aí Você ainda não viu não, né? Não vi Gostei Repete isso aí, véi Tchau Curtiu? Porra Meu Adelide Teste aí Você tá com a grana aí pra Pra poder Pra pagar o conserto? É Obrigado.